Falar nesse incêndio, são 6 horas e 44 minutos, 6h44, nós vamos ao vivo pra lá, onde está agora o repórter Sidney Cardoso, que chega com informações pra gente ao vivo agora, direto do local. Sidney, como que está a situação por aí? A gente mostrou aí nesta reportagem um incêndio de grandes proporções e qual é a realidade nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, como mostrou na reportagem aí, a situação que ficou. Nós estamos aqui ao vivo pra mostrar de perto como está a situação. No momento aqui da oficina, que foi totalmente destruída pelas chamas e chamou e mobilizou todas as autoridades, corpo de bombeiro, na tarde de ontem e sensibilizou muito a população, os moradores que presenciaram esse momento aqui de queimadas. Vou pedir pro nosso cinegrafista aqui, Ricardo Vinícius, mostrar aqui um pouco. Nós estamos aqui em frente à oficina. Agora há pouco nós conversamos, batemos um papo aqui com o proprietário da oficina e aquele semblante dele aí de tristeza pela grande perda, Ana. Já conversei com ele pra saber mais ou menos o que ele estima de prejuízo aí da loja, da perda. Ele estima aí em torno de 800 mil reais de prejuízo. Uma coisa lamentável porque é uma construção, é uma propriedade, uma construção de vida aí de repente, né, Ana? De toda uma história de vida aí, de trabalho, dia a dia. E perder assim do nada tudo é algo muito triste, lamentável. As imagens mostram aí, totalmente queimado a parte interior, os carros que haviam dentro, os equipamentos, peças, que peças não são baratas, né? São peças automotivas, são muito caras. Então, é uma situação lamentável, muito triste, Ana. Nós estamos aqui acompanhando e se sensibilizando com a situação também. Com certeza, Cid, né? A gente é muito solidária a tudo isso, né, que aconteceu aí com o Kenão. É uma pessoa que trabalha há muitos anos nesse ramo, né? Tinha de desmanche, depois montou esse auto peças há muitos anos nesse segmento. Você chegava e encontrava tudo quanto é tipo de peça, de veículos, né? Peças usadas, peças novas. Ele reformou esse barracão, obedecendo todos os critérios determinados pela vigilância sanitária. Infelizmente, é por conta desse incêndio, acabou tendo destruído aí seu auto peças ontem, conforme você disse. Agora, pela manhã, você já conversou com o Kenão. Estima-se, então, um prejuízo em torno de 800 mil reais. É muita coisa, né, gente? A gente precisa verificar se ele tem seguro. A gente não sabe se ele tem seguro, né? Porque, geralmente, o seguro acaba cobrindo. E se não tem, como que fica a situação? Não é fácil, né, gente? Você acordar pela manhã e se deparar com uma cena dessa, né? Há anos para você construir isso, trabalhando aí no duro, né? A vida toda, enfim, de onde você tira o seu sustento e se depara com uma situação dessa. A gente lamenta muito, fica muito entristecido com toda essa situação. E aí está fechado, né, o Sidney? Não tem nem condições, porque destruiu tudo. A casa do Kenão, inclusive, fica aos fundos aí do Auto Peças, que fica na Avenida Filinto Miller. E ficou tudo interditado aí, né? Isso mesmo, está tudo fechado no momento aí. E aí ele está aqui com uma pessoa acompanhando, fazendo uma avaliação dos estragos, Ana. Eu vou conversar um pouco mais com ele depois e a gente vai obter mais informações ainda sobre a situação e os próximos passos que ele vai tomar aí, sobre seguro, o que ele tem de possibilidades para essa situação. E nós atualizamos a população desse caso através dos nossos portais nas redes sociais aí também, o portal RCN67 e também no TVC agora, às 11 horas da manhã. Perfeito, Sidney. É importante realmente a gente obter mais informações, até porque de repente é uma pessoa que vai precisar da ajuda da sociedade para reconstruir o seu estabelecimento. A gente sabe que a sociedade de Três Lagoense é muito solidária nesses casos. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação.